Apresento para vocês, a apresentação na verdade já está feita no cartaz, né? Gerard de Menil, economista francês, escreveu recentemente esse livro aqui, que saiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas é autor de outras obras também, algumas em português, publicadas pela Boitempo em 2016, não, em 2000 e quanto, Gerard? Não lembro, o livro está aqui. Ali, o livro está ali, o nosso colega vai dizer. Mas artigos publicados na Crítica Marxista e outras revistas também aqui do Brasil. Uma produção extensa em francês também. Em 2014. Em 2014, um livro específico sobre neoliberalismo. E o Gerard de Menil vai estar aqui com a gente nessas duas manhãs, hoje e amanhã, das 10 às 13, para esse minicurso e numa situação para a gente bastante delicada no Brasil. O que é essa renovação da política neoliberal, se isso é neoliberalismo mesmo, o que é? Vão ser temas que vão permear o minicurso do Gerard, mas não vai ser só isso. Na verdade, ele vai explicar para vocês um pouco mais qual é a proposta para esses dois dias. Mas vamos aproveitar bem, espero que vocês aproveitem bastante, e que a gente tenha aqui uma discussão bastante qualificada sobre esse período atual. Gerard? Bem, obrigado. Quero explicar que, sim, no Brasil costumo falar português. Para mim é um pouco difícil, em particular no primeiro dia. E no fim do mês de fevereiro, estava na Espanha, e assim, bom, é mais difícil, mais difícil. De setembro. Não, de setembro. De setembro. E, bem, hoje falarei das transformações do capitalismo, em particular do capitalismo neoliberal, mas a palestra de hoje será muito técnica. Então, o dia de hoje vai ser muito difícil. Você está querendo que o pessoal... Temos que, não sei como dizer, abrochar o cinturão de seguridade. Antes de... Antes de sair, amanhã, hablarei de coisas mais gerais, como o Marx, evidentemente, as transformações históricas do capitalismo até a fase atual e temas gerais. Mas, hoje, vou mostrar muitas estatísticas sobre o fenômeno central atual, que é a desigualdade. A desigualdade, mas como temos uma... Porque eu trabalho com outro economista, que se chama Dominique Levy, aqui, que eu falarei de... Eu vou mostrar muitas estatísticas, que são estatísticas, como eu dizia, de desigualdade, mas também, evidentemente, como uma perspectiva marxista, isso significa classes. E desigualdade, de fato, significa classes. E hierarquias de classes no sistema actual. Assim, isso é exatamente a dificuldade que eu quero mostrar hoje, que é essa intersecção entre considerações estadísticas sobre o tema da desigualdade e também o aspecto marxista, que significa relações de produção, que significa estrutura de classe e tudo isso. A semana passada, anterior, estava nos Estados Unidos, numa conferência sobre o tema da desigualdade no mundo, porque é o tema central atual. Algo está acontecendo nos Estados Unidos, que a gente, como agora, começando a entender que, no capitalismo atual, temos tendências impossíveis no sentido de que a desigualdade nos Estados Unidos está aumentando de forma incrível. E, evidentemente, nos Estados Unidos e Inglaterra são países diferentes da Europa, da Europa como França, como Alemanha. E, evidentemente, também temos diferenças muito importantes com um país como o Brasil. E o que eu vou mostrar se relaciona aos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Primeiro, Estados Unidos é o centro do mundo. Segundo, Estados Unidos é como Inglaterra no século XVII ou XVIII, porque lá podemos ver a emergência das relações de produção capitalistas que depois se exportarão até a Europa continental e depois até os Estados Unidos. Assim, é um país que mostra o caminho para outros países, o futuro de outros países, em particular, em Europa. Em Europa continental, como na França ou na Alemanha, não temos desigualdade de renda enormes, como nos Estados Unidos. Na França ainda não existe. Mas o problema é que, provavelmente, estamos entrando neste mundo de desigualdade, porque também estamos num mundo neoliberal. É um processo histórico. Temos um país como os Estados Unidos, depois, a Europa continental, a França, a Alemanha, e aqui. Aqui tem o capitalismo tradicional, mas também tem as empresas transnacionais. Então, tem um pouco do centro dos Estados Unidos, mas tem também particularidades antiguas do capitalismo, com uma desigualdade de renda enorme, como sabem no caso do Brasil. Mas vou falar dos Estados Unidos por causa do fato de que Estados Unidos é o país mais avançado na dinâmica contemporânea. Evidentemente, não queremos seguir a trajetória dos Estados Unidos. Mas é assim no passado, podemos ver, como eu disse, no século XVII ou século XVIII, que finalmente a Europa continental seguiu a trajetória da Inglaterra durante a Revolução Industrial. Bem, hoje, então, estadísticas sobre desigualdade numa perspectiva marxista, que significa estrutura de classes. Falei desta conferência nos Estados Unidos, em Salt Lake City, e o economista mais importante era Stiglitz, Joseph Stiglitz, que conhecem. É o premio Nobel, o único premio Nobel de esquerda, de uma certa forma. Bem, e todos usam os dados do Piketty, como sabem, porque Piketty e seus estudantes, estudantes que organizaron todos os dados sobre a renda, sobre a riqueza em muitos países. Ele tem um livro, espeso, assim, e com interpretações. Esos dados são muito importantes, mas as interpretações não são boas. São interpretações, e agora, inclusive, Joseph Stiglitz entende bem que as interpretações do Piketty não são boas interpretações. Ele tem suas interpretações da desigualdade como um aspecto econômico que nós não consideramos boas. A interpretação do crescimento da desigualdade por Joseph Stiglitz é a falta de concorrência no capitalismo. pensamos que não se trata disso de nenhuma forma. Mas ele tem uma perspectiva de esquerda, o que significa que, depois de explicar a economia que não seguimos, ele explica, basicamente, estamos falando de um problema político. Ora, muito bem, muito bem, a desigualdade, o crescimento da desigualdade é um problema político. Ora, a receta para sair desta trajetória, o que é? Uma mobilização de geral. Essas são as palavras que Stiglitz usa. quer dizer que, em termos políticos, sim, de uma certa maneira, estamos muito perto dele, porque é um problema fundamentalmente político como sair uma mobilização geral. Muito bem, excelente. Agora, sua interpretação em termos de concorrência, não. A desigualdade é um fenômeno de classe. e sua interpretação econômica não corresponde à sua interpretação política de nenhuma forma. O problema não é mudar as reglas da concorrência nos Estados Unidos. Não vamos sair da desigualdade com isso. Agora, eu expliquei que o que vou apresentar é muito complexo. Então, devem realmente escutar bem, olhar as figuras. Aqui, vou explicar com lentidão porque estamos com tempo. agora, bem, nossa relação com Marx, que é uma relação com dois aspectos. Um aspecto é fundamentalista. Fundamentalista significa que sem a teoria da história de Marx. O que significa? A dinâmica histórica das forças de produção, as relações de produção, os modos de produção, a estrutura de classe, a lucha de classe e tudo isso é completamente impossível entender as dinâmicas do passado e de hoje mesmo. Isso é um aspecto fundamentalista. fundamentalista. Somos como, não sei se se usa a palavra aqui para... Bem, como se sabe. É um aspecto fundamental, mas outro aspecto é um aspecto revisionista. O revisionismo é que análisis de Marx tem limitações importantes. Podemos dizer que errou. Errou de uma certa forma. Não estamos esperando a revolução do proletariado. Não vai acontecer. E isso explicarei amanhã. Mas, hoje mesmo vamos ver aspectos básicos. O que aconteceu nos Estados Unidos hoje é uma transformação do capitalismo porque o capitalismo que temos é um capitalismo gerencial. Gerencial significa que os gerentes, usam esta palavra, os gerentes, a gerencia superior, nas empresas, no governo, desempenham um papel central. E também resulta um tipo de exploração particular que corresponde a essa classe gerencial. Vou falar do capitalismo gerencial contemporâneo, no passado, evidentemente, na sua fase neoliberal. são duas noções diferentes. Primeiro, estamos num capitalismo gerencial. Segundo, estamos numa fase neoliberal deste capitalismo. Então, dois temas do capitalismo gerencial. Aqui falamos de transformações seculares, de relações de produção, o capitalismo muda hacia um novo tipo de sociedade gerencial. Vamos ver nas estadísticas. Segundo, na fase neoliberal. Então, temos que combinar. Fase neoliberal significa uma configuração de poderes, de classe e de alianças de classe. nós falamos de ordens sociais, que são períodos na história do capitalismo gerencial. Então, mudanças de relações de produção, isso significa passar, entrar no capitalismo gerencial e depois isso significa uma sucessão de períodos de quatro, cinco décadas. assim, e como expliquei, vou falar de desigualdade, mas também de exploração, porque a verdade do crescimento, a verdade do crescimento, tenho a professora aqui, então, estou aí. E vamos falar de desigualdade e exploração, evidentemente. agora começamos com as estadísticas. Bem, vou explicar, estamos nos Estados Unidos e vamos considerar, não sei se usamos a palavra fracciu, fracciu, persanteu, um frac, qual? Fracção. Fracção, ou não sei, vamos usar a palavra fracção, que significa aqui, por exemplo, consideramos a desigualdade de renda, aqui no chão, a gente com renda pouco elevada, aqui, acima, a gente, as pessoas, as pessoas com renda elevada, podemos falar do 1% superior na hierarquia da renda, podemos falar da, de um 10% superior, são famílias, são famílias aqui, bem, e também podemos falar do fracciu, do porcentagem, entre 90 e 95%, e, bem, são fracções, numa hierarquia, estamos falando de, estamos falando de rendas. Aqui, não vou falar de desigualdade com este gráfico, aqui, vou falar de transformação do capitalismo. Bem, a primeira, podem ver, não gosto de não poder mostrar, podem ver 90, 95%, significa a fração na hierarquia da renda entre 90 e 95%. Temos um grupo da população dos Estados Unidos, das famílias, vamos considerar a composição da sua renda. Tem dois tipos de rendas, vamos separar renda salários e outro tipo de renda, renda dos capitais, o que significa dividendos, o que significa juros, o que significa juros e o que significa alquileres, aluguéis, 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 são a renda dos capitais, então, dois tipos de renda, e a pergunta no gráfico aqui é, a porcentagem, seguimos considerando o grupo 90, 95, 25, a pergunta é, a porcentagem da renda deste grupo que corresponde a rendas de capitais e salários, este grupo entre 90 e 95, podem ver a curva superior aqui, é, desde a segunda guerra mundial, basicamente, um grupo assalariado, que ganam, trabalhadores assalariados, significa que mais ou menos sua renda 98, 97, e 7, e 7, da sua renda são salários, tem, um pouco, como 3%, 3% de renda de capitais, significa dividendos, todo, na bolsa que recebem, porque, bem, tem uma riqueza, e, podem ver que aumenta muito depois da grande depressão, crise de 99, mas depois é muito estable, este grupo, mas, agora, vamos considerar o outro grupo, que é o 1% superior, mais alto, como? Mais rico, mais, não, não é rico, renda mais elevada, estamos falando de rendas, rendas mais elevadas, de fato, são mais ricos, bem, rendas mais elevadas, este grupo, também, tem salários, de outro lado, tem, rendas capitalistas, podem ver, que é muito diferente aqui, o 1% superior, depois, durante o período da primeira guerra mundial, 40% salários, o que significa, 60% são rendas capitalistas, dividendos, como dizia anteriormente, de todo isto, podíamos falar de uma classe capitalista, sim, tinham salários, mais 60% de ingressos de capitais, mas no fim do período aqui, 2011, aqui, podem ver, que tinham 80% de salários, e, somente, 20% de rendas de capitais, e foi uma transformação muito regular, como podem ver aqui, muito regular, e, assim, passamos de um, vamos falar de uma classe superior, um 1%, do grupo superior, que, no passado, como podemos ver aqui, sua renda era, bem, uma renda capitalista, no sentido de 60% de renda capitalista, uma evolução, crescimento, crescimento regular, até 80% de salários, e 20% de renda capitalista, isso significa uma transformação básica do capitalismo, e que podemos ver que, acima das hierarquias sociais, um 1% superior, recebe muitos salários, e não é uma coisa que aconteceu recentemente, é uma tendência histórica, isso significa o papel crescente da gerencia, o ingresso também crescente, como vamos ver, da gerencia nos Estados Unidos, decidem, organizam, dentro das corporações, das sociedades, financeiras em particular, e não financeiras, evidentemente, também, fazem decisões, organizam tudo, e isso explicar aí mais, mais amanhã, aqui, estamos tentando entender as estadísticas e o que podemos ver. Isso é um aspecto da transformação das relações de produção na direção do capitalismo gerenciar. E, bem, aqui, não incluímos as, como dizem, os ganhos de capitais na bolsa, incluindo os ganhos de capitais na bolsa, temos uma trajetória semelhante, evidentemente, em vez de 20% de renda capitalista no fim do período, temos 30%, mas 70% são salários. Os salários são o canal de concentração da renda mais importante no capitalismo gerencial atual. É uma coisa que o Piketty não vê bem, que o Stiglitz não vê bem também, mas é o fenômeno central. E faz parte, evidentemente, do revisionismo da teoria de Marx, porque Marx pensava o capitalismo como a mais-valia, que são a renda do capital que se distribuía entre vários grupos. No capitalismo atual, capitalismo gerencial, temos outro canal, e outro canal é muito bem conhecido, de fato, é pagá-se salários muito elevados e salários crescentes. Estamos falando aqui com um por cento de um grupo de um milhão seis mil famílias nos Estados Unidos. Não, não estamos falando de um pequeno grupo, estamos falando de um grupo superior e por cento. Nesta hipótese, então, é, o capitalismo se está transformando em um novo modo de produção que chamamos de gerencialismo, aqui, managerialismo, que é o termo inglês. Relações de produção mudam, e amanhã explicaré isso de forma detaliada, isso é um problema com a teoria de Marx, que Marx pensava que o modo de produção capitalista era o último modo de produção antagonista, de fato, não, agora estamos numa transição até um novo modo de produção antagonista. E isso teve consequências enormes, em particular, na construção do, entre aspas, socialismo, que foi uma derrota por essa razão mesma, que explicaré isso amanhã. No período atual, estamos numa transição, o que significa que as relações de produção são híbridas, no sentido de que temos aspectos capitalistas, em particular, dentro deste país, aqui e outros aspectos que são aspectos gerenciais, em particular, a transformação da estrutura de distribuição do excedente, do excedente. E, assim, a ideia de Marx de uma cadeia de modo de produção, cada vez como um canal de exploração particular, como o trabalho do escravo, no passado, como o trabalho do servo, a renda feudal no feudalismo, como a mais-valia no capitalismo, mas, hoje, estamos numa sociedade na qual, cada ano, mais, o novo canal de extração de excedente, através de salários elevados, apareceu mais importante, e mostrado anteriormente, no grupo de 1%, que a, hoje, representa, como, 80% da renda deste grupo. Assim, isso é o que explicaré, de forma factual e detalhada, amanhã, é que, hoje, temos dois canais de exploração, exploração simultânea, exploração capitalista tradicional, em direção de classes populares, e a classe gerencial, que é a nova classe, que explota, também, através de salários muito elevados, como vamos ver depois. Assim, temos dois canais a mais valiar a hierarquia dos salários. Hoje, nos Estados Unidos, o novo canal é muito mais importante que o canal antigo. A transição até esse novo modo de produção é muito avançada nos Estados Unidos. Bem, e, assim, agora, vou entrar na parte realmente difícil da palestra, do curso, e falar de forma mais detalhada. E, continuamos com os dados. Agora, estamos considerando o grupo superior, o 5% superior, porque 1% é realmente lá, cima, aqui. Vou considerar o grupo o 5% superior na hierarquia da renda nos Estados Unidos. E vamos ver o que aconteceu. E esta figura que vou mostrar é uma figura chave, realmente chave, que Piketty ou Stiglitz não conhecem essa figura. Têm todos os dados para calcular isso, mas não consideram isso. E por que? Porque não tem a perspectiva do marxismo revisionista. E vou mostrar os dados, as figuras, aqui. O grupo superior, 5% superior, e todas as familias dos Estados Unidos. Todas as familias dos Estados Unidos. A pergunta, no gráfico aqui, é a seguinte, o 5% superior, que fração da renda total de todos, de todas as familias dos Estados Unidos, recebe? Que fração? São 5% recebe um porcentagem da renda total nos Estados Unidos. Que fração? Podem ver a curva superior aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, costumavam receber como um 27% da renda total do país, de toda a população do país, 27%. Significa um grupo de 5% que recebia 27%. Bem, como a Segunda Guerra Mundial, estou comentando a primeira linha aqui, podemos ver uma queda enorme até 15%. Podem ver isso? E depois, continua num nível bastante baixo em comparação com o período anterior à Primeira Guerra Mundial. E chegamos no ano 80 ao período neoliberal. No período neoliberal, podemos ver uma recuperação da desaguardagem de renda. Muito surpreendente, muito importante. O neoliberalismo não é um problema de mercado, de não sei o que, de Estado. Explicamos, tivemos uma interpretação, a primeira interpretação do neoliberalismo em termos de classes. É um fenômeno de classe. Podemos ver aqui a concentração da renda, neste grupo superior, os 5%, muito impressionante, até recuperar a porcentagem antes da Segunda Guerra Mundial aqui. Bem, isso significa o aumento da desigualdade, da desigualdade de renda. Agora, vamos considerar o aspecto salarial e o aspecto capitalista, porque temos dois canais, como expliquei anteriormente. a linha no centro aqui, a concentração da renda salarial dentro deste grupo e o 5%. podem ver que é muito semelhante à linha do total aqui. Podem ver a queda durante a Segunda Guerra Mundial, depois este nível aqui, depois o aumento. O aumento foi, basicamente, um aumento da desigualdade salarial à terça curva, aqui, à terceira, à terceira, essa, terça-feira, à terceira curva, aqui, linha aqui, podem ver que são essa renda de capitais e podem ver que um nível de mais ou menos 5% depois da Segunda Guerra Mundial, mas horizontal. Talvez aumente um pouco no fim, mas podemos ver que todo o aumento da desigualdade, toda a concentração da renda na cima da hierarquia da renda no país foi um fenômeno salarial. Os ingressos do capital aumentaram um pouco, quase nada. aqui, podem ver. E podem ver que isso aconteceu no período da Grande Depressão, também no período da Segunda Guerra Mundial. Podem ver aqui, como a renda capitalista diminuiu de forma incrível como a Grande Depressão, entramos dentro de um novo período do que explicarei depois. E depois temos esta linha horizontal aqui. Isso é uma descoberta enorme realmente ao aumento da desigualdade nos Estados Unidos. não foi um fenômeno capitalista, foi um fenômeno de salários elevados que aumentaram, vou mostrar de muitas maneiras depois. Aqui, podem ver o salário, temos um período aqui, durante a Depressão e durante a Segunda Guerra Mundial que os salários aumentaram porque outros salários diminuíram muito, mas podemos olvidar isso e de fato desde o período anterior à Grande Depressão até décadas de 50, 60 e 70, podemos ver um nível aqui mais ou menos horizontal e depois podemos ver o aumento da desigualdade. Bem, como respeito a... Como interpretar isso? Bom, já expliquei. Estamos entrando num capitalismo gerencial. Significa que a classe gerencial desempeña um papel crescente e também significa que concentrar a renda que explorar as classes populares é algo que economista do mainstream tem dificuldades para pensar desta maneira em termos de exploração. É muito difícil, mas o fenômeno é um fenômeno muito simples e mostraré depois como aconteceu. Bem, assim, é uma primeira... Sim? Se aceita a interrupção durante? Sim, sim. Esses 5% que detêm a maior renda nos Estados Unidos, isso significa que eles não são donos de grandes empresas, eles não são banqueiros, eles são assalariados? Ambos, os dois, que são basicamente assalariados. Recebem salários enormes e crescentes. Vamos ver isso. De outro lado, evidentemente, como um... Quando uma família gana 50 mil dólares cada mês, evidentemente, fazem eventimentos na Bolsa. Isso explica por que tem como 20 ou 30% de renda que são rendas capitalistas. Amanhã, farei uma comparação com a transição entre o feudalismo e o gerenciarismo. E assim, na cima, temos um tipo de fusão entre... E tem também um aspecto sociológico, no sentido de que, por exemplo, a nobreza na transição entre o feudalismo e o capitalismo, podiam casar a filha com o filho ou de uma família industrial capitalista porque queriam o dinheiro. A família capitalista comprava terrenos e na França cambiam seu nome de antes de e que podiam escrever de algo como um nome do lugar. Assim, parecia como tipo de nobreza, uma nova nobreza. Assim, estamos num mundo de transição. Isso é dificuldade mesmo de entender este tipo de mecanismos. Temos no livro aqui, o capital 8, que fala somente disso, a dificuldade de entender fases de transição porque é um tipo de dialéctica marxista ou hegeliana de fato porque temos dois tipos de racionalidade. Uma racionalidade capitalista, uma racionalidade gerência. Estamos exatamente dentro deste tipo de sociedade agora. Bem, falarei de forma histórica detallada disso amanhã, amanhã não vamos olhar curvas. E hoje continuo com toda a dificuldade que podem ver aqui. Uma primeira interpretação é isso. Temos uma tendência histórica hacia o geroncialismo, temos o crescimento dos salários elevados, não falamos dos salários das clases populares, os salários das clases populares não aumentam ou diminuem, evidentemente, estamos falando dos salários superiores, vou mostrar as estatísticas sobre este tema. Uma primeira, bem, podemos ver que este fenômeno é um fenômeno histórico, mais também aumentou como um neoliberalismo. E respeito à renda capitalista, não temos crescimento de nenhuma forma. É muito importante compreender isso, é um fenômeno completamente novo, significa mudança de relações de produção. Mas, de forma mais detalhada, também podemos dizer que observamos aqui três períodos. Um primeiro período antes da Segunda Guerra Mundial, um segundo período aqui, que é o período até a entrada no neoliberalismo, é a segunda linha vertical aqui, e depois o neoliberalismo. Entre os dois, a concentração da renda aumenta um pouco, mas não aumenta de forma espectacular como durante o terceiro período. Este tipo de três períodos é o que nós chamamos de ordens sociais, e isso corresponde a poderes de classe, isso corresponde a alianzas de classe, e vou explicar isso. Assim, a tendência histórica que é também períodos de vários como três, quatro, cinco, cinco décadas que são ordens sociais que eu vou explicar. Bem, não, estava aqui, assim, bem, podem ver que na concentração total, vamos distinguir agora entre o período intermedio aqui e o período neoliberal, período três, que é no ordem social neoliberal aqui. Mas isso não muda o fato de que estamos falando de salários, com a ideia que também a renda capitalista aumentou um pouco, apesar das fluctuações aqui, podem ver que aumentou um pouco, mas é nada, quase nada. Bem, isso é uma parântese que não vou explicar agora. Agora vou falar de exploração. Exploração porque não vamos falar de não sei que lei, ou não vamos falar da concorrência no capitalismo, não tem nada, nenhuma relação com o crescimento dos salários elevados que podemos ver nas estadísticas. Assim, vamos falar de exploração no sentido marxista, revisionista, porque temos um novo canal de exploração que a concentração de salários muito elevados como vamos ser. Assim, a ideia central é isso, o excedente total, não sei como dizem em português, sobre trabalho, usam sobre trabalho, aqui escrevi excedente, significa sobre trabalho, temos dois canais, o excedente capitalista, o excedente gerencial, que significa através de salários elevados. Agora, o mais difícil de tudo. Vamos tentar entender o que aconteceu nas grandes empresas capitalistas nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, aqui estamos nas corporações, todas as grandes sociedades, as corporações nos Estados Unidos. O que aconteceu? A primeira curva aqui representa a fração a parte da renda total do conjunto dos salários elevados, isso significa o salário do 5% superior, e dos lucros, todos os lucros, assim, dois canais de exploração, salários elevados, continuamos com um grupo de um 5% superior, salários elevados. Outro grupo, bem, e outro canal que é o lucro, no sentido tradicional. E vamos considerar a suma, e o que nos chamamos de excedente ou corresponde ao sobre trabalho total, e a linha superior aqui, como porcentagem do valor agregado total de todas as corporações financieras e não financieras nos Estados Unidos. Estamos nas corporações financieras e não financieras, temos um valor agregado, significa o total de todas as rendas, consideramos o grupo superior com os dois canais, que são o lucro, no sentido tradicional e de outro lado, os salários do grupo superior, 5%, que estudiamos aqui e a linha superior. Podemos ver que entre o período de 70, aqui, a pequena linha horizontal, estou comentando na curva superior, temos um nível aqui. Depois, podemos ver que o excedente total, que corresponde ao sobre trabalho total, aumentou, como mais ou menos plus 11% do valor agregado. Significa que conseguiram concentrar a renda nestes dois grupos superiores. Mas, agora vamos considerar cada canal, porque as duas outras linhas, aqui, a suba e a linha superior, das duas outras linhas aqui, são o canal tradicional capitalista, que é o excedente capitalista, e a outra linha, é o excedente gerente, que corresponde ao aumento dos salários, ou aumento, somente, dos salários superiores, aqui. e podemos ver que, durante o período neoliberal, com a excepção dos últimos anos, que, evidentemente, o excedente gerente aumentou muito mais que o excedente capitalista. assim, é um problema de aumento de exploração e com os dois capitais, e com, evidentemente, a força do novo canal, que é o canal dos salários superiores. Sim? Para entender, eu não sei se você está fazendo suspense, você vai explicar depois, mas, na interpretação tradicional do marxismo, salários, o conjunto, a extração, é mais-valia. Os salários saem da mais-valia extraída. Então, como é que pode ter excedente capitalista menor ou pequeno, essa variação, quer dizer, a variação do salário não ser a variação do excedente. Porque o marco de análise do Marx no capital, é o marco tradicional do capitalismo como capitalismo. Então, agora, esse excedente que vai para o salário, para o grande salário, para a área salarial, esse excedente vem de onde? O que é estação de sobretrabalho no gerenciário? Através da desigualdade de salário. É um novo canal. E que não é... como a riqueza é produzida, geral? A riqueza é produzida por as classes populares, para simplificar. E, evidentemente, por cima, na cima, aqui, temos dois grupos, ou dois canais. Um canal é o canal do lucro, que é o canal tradicional. Outro canal é o fato de ter salários enormes que crescem muito. Não é possível. Significa que não podemos continuar como o marco tradicional do Marx no capital, porque Marx está falando de um tipo de relações sociais, que são as relações capitalistas. É, Marx se equivocou. É, errou, no sentido de que ele não entendia. Quase entendia. Quase. Mas ele não quis entrar nesta, e isso explicaré amanhã, e também explico no livro, porque se preocupava muito disso no volume 3 do capital, porque podia haver os diretores assaliados. Mas, no tempo de Marx, isso não era tão importante que hoje. mas hoje é mostrado anteriormente que na curva da formação da desigualdade de renda, o fenômeno exclusivo é o crescimento da renda dos trabalhadores assalariados superiores. Então, bem, vai ser difícil. Bem, e então, é isso o aspecto novo, isso é o revisionismo. Mas, explicaré amanhã que, por causa da transformação das relações de produção na direção do gerançalismo, não temos que abandonar o marco da análise histórica de Marx, porque, abandonando isso, como dentro do trabalho de grandes pensadores, por exemplo, na França, não sei, como Bourdieu, como muitos, assim, perdemos todo o poder explicativo da teoria central de Marx, que é relações de produção, dinâmica das forças de produção e estrutura de classe e luta de classe. Como isso, não entendem nada das transformações das sociedades contemporâneas. E é uma perda que se chama na França de construção do marxismo. É uma merda para falar francês. Realmente, porque perdemos toda a capacidade de entender os movimentos históricos. Mas, por isso, temos também que aceitar porque, para explicar a transformação das rendas aqui, das desigualdades e rendas, não podemos continuar como um marco tradicional, como uma análise tradicional de Marx, porque não se pode entender. Deixa eu insistir na pergunta. Qual é o fundamento da riqueza que é dividida dessa maneira hierárquica e desigual em forma de salão? De onde vem essa riqueza? Não é mais da mais-valia. É um tipo de mais-valia, mas é melhor usar outra expressão que é a razão pela qual falamos de sobre-trabalho. Porque, como no passado o sobre-trabalho era a renta feudal, era o trabalho do esclavo e tudo isso. Agora, temos um tipo de excedente, um tipo de sobre-trabalho que, juntamente, duas classes superiores se apoderam, que é um novo tipo de explotação com dois canais, que é uma mistura dos dois canais, porque o que significa as relações de produção híbridas, no sentido de como no período que chamamos de antigo regime na França ou na Inglaterra, que, desde que falarei amanhã, tínhamos dois tipos de exploração, a exploração feudal e a exploração capitalista, uma diminuindo, outra aumentando. É o que podemos ver hoje, no capitalismo, pelo menos nos Estados Unidos e na Inglaterra. mas pensamos que se vai exportar ao resto do mundo. É necessário, é mostrado a figura de como aumento da desigualdade. Bem, relações de produção capitalista, não, exatamente, é o que não aumentou. Ou talvez aumentou um pouco, um pouco, um pouco, no neoliberalismo. Continuando com este tipo de marco de análise, é uma catástrofe total e não podemos entender o que é o neoliberalismo, não podemos entender o que é a luta de classe hoje. Assim, temos que entrar no revisionismo, significa que Marx equivocou e, de fato, explicar aí a história do socialismo autoproclamado. O socialismo autoproclamado tem uma relação muito forte com este hero de Marx. Marx estudou o capitalismo no século XIX e essas novas relações de produção estavam emergindo, emergindo neste período. Evidentemente, não dominavam, começaram a dominar, talvez, no século XX, gradualmente. o socialismo autoproclamado na União Soviética era um gerencialismo, como não era um capitalismo de Estado. O que significa capitalismo de Estado? Significa nada. Um modo de produção tem uma classe superior, tem um processo de exploração particular, como mostrei anteriormente. Não era um capitalismo de Estado, significa nada. Era um capitalismo, era um gerencialismo, porque os capitalistas, nada de capitalista, mas sim, tínhamos um processo de exploração, através, evidentemente, a formação da renda, mas também através da divisão dos poderes, porque estou falando hoje através das estadísticas de renda, mas amanhã falaremos de poderes, poderes de classe, a capacidade de controlar a sociedade, a capacidade de controlar as empresas, e é um fenômeno que entrará nos detalhes exatamente do Marx em Londres depois do desmoronho da Comunidade de Paris, com Engels, com seus amigos, que estão pensando o que vamos fazer e tudo isso. E gradualmente todo este problema, vamos falar de Plekanov, vamos falar de Vera, Soushich, vamos falar de tudo isso. Como gradualmente apareceu o problema, o que era o problema? O problema da dos, como dizem, dos intelectuais, dos intelectuais, realmente, porque Lenin entendiu, eu entendiu primeiro que os trabalhadores não são revolucionários, é um tipo de inteligencia aqui que é realmente revolucionária, assim vamos fazer a revolução, e depois as classes, os trabalhadores vão ter o poder, mas de fato não, porque três meses depois da revolução, todo o poder para o soviético tinha esquecido completamente, e foi o poder de uma nova classe, realmente, assim era uma transição brutal hacia um novo modo de produção, é isso que explicarei amanhã. professor, existe um entendimento de que essa classe gerencial que o senhor menciona é remunerada cada vez mais por formas de capital fictício, por exemplo? Não, não, é remunerada por salários, com salários, não em capital fictício, que recebem stock options, talvez, ou que você fala, não é capital fictício de nenhuma forma. O entendimento, por exemplo, do Chesnay, é que essa classe gerencial, o senhor se refere dessa maneira, é remunerada cada vez mais, por exemplo, em ações, em formas de remuneração que estão, portanto, descoladas da produtividade daquela empresa, e, portanto, dificilmente poderiam ser descritas como salário. Então, eu tenho a mesma dificuldade que a professora fala. Eu sei, eu sei muito bem que existem outras interpretações, mas a remuneração da gerencia, da gerencia de que estou hablando hoje, não é, evidentemente, que recebem stock options que podem vender o dia mesmo. Basicamente, o que recebem não são stock options, são salários enormes. Porque, talvez, o Chesnay, que não tem, evidentemente, esse tipo de interpretação, e pensar no, como chamam o CEO, realmente, o diretor da empresa está pensando nisso. Ah, não é isso? Não, porque são grupos. O 5% nos Estados Unidos representa mais de 6 milhões de famílias. 6 milhões. são pessoas que recebem salários de 20 mil dólares cada mês, 30 mil ou mais. Não estamos falando de 6 milhões sobre de famílias, sobre um total de 150 milhões de famílias nos Estados Unidos. É um erro enorme das pessoas que não querem ver a transformação das relações de produção, só pensando acima acima um pequeno grupo de 100 pessoas. Não estamos falando disso, estamos falando de novas classes. São milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos que são gerentes das empresas. Por exemplo, eu me graduei de uma business school e podia ser um gerente de uma empresa na França no mundo com um salário de 40 mil dólares cada mês. Em vez disso, resultou que ganou muito menos. são as pessoas que gerenciadas as empresas é um grupo enorme que faz tudo, que gerenciam as pessoas que trabalham na empresa, que colectam os capitais, que vendem tudo, que vão à China para fazer investimentos fora do país, que fazem todo o trabalho. são grupos que estamos considerando um 5% superior, o que significa 6 ou 6 milhões de pessoas, não são stock options que recebem stock options no fim do ano, isso no conjunto representa uma pequena porcentagem, não estamos falando disso, porque evidentemente muitos marxistas não querem sair da análise tradicional, analisam o aumento da desigualdade sem saber um segundo de que se trata, pensam em ingressos, em rendas capitalistas, falar de capital fictício é somente usar um termino marxista que parece muito grande, mas não corresponde à nature do fenômeno, de nenhuma forma. Mas o fenômeno que se descreve é que essa classe gerencial, a própria remuneração dela, a remuneração desses gerentes está condicionada à valorização, não à produção necessariamente à produção do valor, mas à valorização acionária dessas empresas. Não. Eu mostrei anteriormente nesta figura estou mostrando todo o contrário. São pessoas que querem continuar com sua interpretação tradicional, mas não trabalham. Se necessita trabalhar, se necessita entrar dentro das estadísticas para ver. Aqui estou mostrando exatamente o contrário. Podemos ver o conjunto de todas as corporações dos Estados Unidos. Como se dividiu o excedente total entre dois canais. Não se trata de aqui de renda capitalista, se trata de salários, de todos os salários superiores. É um grupo que realiza agora realiza o 27% de toda a renda nos Estados Unidos. Não são os diretores de diretores de diretores e usar palavras marxistas não ajuda de nenhuma forma como o capital fictício que, de qualquer forma, não corresponde de nenhuma maneira a isso. Considerar os ganhos de capitais é mostrado anteriormente no estudo da desigualdade crescente, agora, os ganhos nas bolsas representam quase nada, muito pouco posso mostrar as curvas. Não se trata disso, isso sempre é assim, sempre, estou, costumo fazer este tipo de palestra, evidentemente, sempre temos três grupos, os jovens, muito contentos em geral, professores, os estudantes, professores, 50% com entusiasmo, 50%, não, seguimos com a interpretação tradicional marxista, a mais valia um canal de exploração, bem, todos os salários superiores dos 5%, que representam 27% dos salários totais na economia, trabalho produtivo, evidentemente, sacan, os capitalistas sacan, sacan, salem, salem ingressos capitalistas disso, não tem nenhuma relação como a realidade, e o mundo do, como dizem, do abuelo, do grand-pére, como dizem, do avô, do avô, e o mundo do avô, do avô, e o marxismo, que sou velhúma, este marxismo é o marxismo do avô, e, evidentemente, temos que aceitar o fato de que as relações sociais mudam. Marx falarei disso amanhã, e Marx entendiu a transformação das relações de produção, da emergência do capitalismo, e, por isso, ele escreveu o capital, o livro. Hoje, temos que entender a transformação das relações de produção. não podemos continuar como um marco anterior, é completamente necessário, senão, continuamos repetindo as mesmas histórias do passado, do avô, do avô, não sei o quê. As nossas perguntas é para a gente justamente entender mesmo. Sim, entendo, entendo muito bem, entendo muito bem. Tem uma pergunta lá, que é? Eu sei que é muito difícil aceitar este tipo de revolução no pensamento, é muito difícil, em particular neste país, porque não estamos, ou na França também, porque não estamos nos Estados Unidos. a questão da renda capitalista com o salário no mesmo montante. A gente tem, dentro do marxismo, a gente tem a análise lá do marxismo do capital, que diz que, quando você vai analisar o lucro capitalista, você tem que dividir de capital constante e capital variável, que aí já está, inclusive, colocado o custo do salário. no montante final, isso tem diferença em relação às composições do capital. Inclusive, tem um estudo lá do Marx, muito antigo, que já diz a tendência do aumento da composição orgânica do capital. Nessa forma de análise pela renda, isso se perde, de certa forma, porque você não consegue separar o que é a compulsão orgânica de cada ramo e você não consegue separar também a questão de como o salário entra junto com o aumento do montante do capital. A dificuldade é essa para a gente analisar, porque aí são rendas de famílias que também não consideram nem o tempo de rotação do capital. Então, aí eu queria saber se realmente se desconsidera toda essa parte da rotação do capital para saber, ao final, o montante do capital que junto com o salário está crescendo e aí você coloca que a proporção do salário cresce mais do que o capital. É difícil de entender, né? Então, como é que fica essa análise do Marx dentro dessa metodologia por renda, né? De análise, sendo que você se diferencia evidentemente é um princípio básico da teoria de Marx que é que o excedente se extrae do trabalho vivo, não se extrae do trabalho passado, evidentemente. Isso não muda. A única forma é que temos um trabalho vivo agora. e como temos, em vez de um canal, temos dois canais, como eu mostrado anteriormente, que vão a classes superiores, com dois classes, basicamente, com o processo de hibridização entre as duas classes. de hibridização Acho que é importante porque eu também estou na peleja. E essa variação aqui, ela não é a variação do lucro das empresas, do processo de extração de mais-valia. É só a variação da renda de capital desse 5% mais rico. É isso? Não, 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 não. É o total. É o total. Ah, é isso? Não, o total está lá em cima. Não, o total é o total da renda que vai aos salariados superiores aos 5%. A curva mais baixa aqui é o lucro no sentido tradicional. No sentido tradicional. É o aumento do lucro. Ô, Gerardo, nossa dificuldade de entender. Como é que o lucro varia tão pouco e ao mesmo tempo você pode variar tanto os salários? Porque é o novo poder da classe gerencial. O lucro varia pouco, mas aumenta a desigualdade na forma como o lucro. Não, não, não. O lucro aumentou pouco a desigualdade no capitalismo atual. Na sociedade atual, como é mostrado anteriormente, o aumento da desigualdade na sociedade atual é mostrado anteriormente isso. Vou mostrar de novo aqui. e aqui podem ver o grupo superior, todos, cinco superiores da renda, que são capitalistas, que são a gerencia, todo. Bem, o que aumento? Podemos ver que antes do neoliberalismo tínhamos como um 15%, creo, se posso ler, 12%, aqui da renda total de todas as famílias do país. Con o neoliberalismo, aumento até 20%. Agora podemos decompor dois componentes. O aumento do salário deste grupo a suma, digamos, com a curva superior, o aumento do salário e a curva da renda capitalista. Como pode ver aqui, a renda capitalista não aumentou, não contribuiu ao aumento da desigualdade. O aumento da desigualdade no neoliberalismo foi completamente um fenômeno salário. Como pode ver nesta curva, são os dados oficiais. E isso, por quê? Porque é o poder da nova classe em comparação, porque agora, na cima, agora, na cima, temos dois poderes. Dois poderes, também como uma, como dizem, não se mezcla, como uma habilitação, juntamente. Mas o poder da classe gerencial aumentou de forma enorme, concentraram toda a nova renda. e isso explica praticamente 100% do aumento da desigualdade, que não foi um fenômeno capitalista, apesar dos stock options e de qualquer coisa. E isso é um fenômeno enorme. É um fenômeno enorme. uma pergunta lá. Esses 5% superiores, eles são, ao mesmo tempo, proprietários dos meios de produção e vendem a força de trabalho deles? É isso? Não são, como gerencia, não são donos do capital. Não, não. Podem ter, evidentemente, uma riqueza na bolsa, mas isso, no 1%, por exemplo, o que mostrei anteriormente, representa 20% da sua renda. O 80% da sua renda são salários. E falamos de uma venda da força de trabalho deles. É um tipo de venda de força de trabalho, mas de classe, de classe superior. Supervalorizada. Sim, supervalorizada. o que fazem são, não são os donos dos capitais no sentido jurídico, mas são os donos dos capitais no sentido de controlar. Fazem todas as decisões dentro das empresas. Decidem. agora, podemos deixar de lado uns capitalistas, mostrei isso amanhã, uns capitalistas que sigam como bilionários, evidentemente, têm um poder. Este poder, em comparação com o poder da gerencia superior, em particular, em comparação com o poder da gerencia financeira, que concentra hoje um porcentagem enorme de renda, é praticamente nada. O que não é, evidentemente, têm um poder, mas explicarei amanhã que o neoliberalismo é uma aliança política entre donos de capitalismo no sentido tradicional, que significa capitalistas, uma aliança entre este grupo e o grupo da gerencia superior. E isso é o horrível do neoliberalismo. Isso explica por que estamos neste mundo e que aparece o fascismo, como sabem, aqui e na França também, por causa do que é un neoliberalismo, é uma aliança entre duas classes superiores, as duas classes importantes. Mas o liderazgo, posso dizer isso? O liderazgo? O liderazgo? A liderança. A liderança é hoje a liderança da gerencia, em particular da gerencia financeira. Mostraré amanhã podem ler o livro, vão ver os estudos que mostram isso. São novas relações de produção que se combinam e o IVEU, evidentemente, no neoliberalismo, e a nova aliança entre as duas classes superiores. Isso significa um domínio das classes populares terribles. No neoliberalismo e políticas econômicas e políticas militares e tudo, que foram uma catástrofe. É uma nova maneira de entender estes mecanismos. não? Sim? Pode falar um pouco mais forte. institutos de pesquisa que produzem os dados são marxistas. Então, se a remuneração que o gerente recebe é considerado salário, vai ser computado como salário. Sim, sim, exatamente. Por isso, que é o excedente, que ele está chamando de excedente gerencial, que é salário, não é? É estatística. A questão que surge entre os marxistas é como conceitualizar isso. O Marx já tem o conceito do salário de superintendência, enfim, que é que chama-se salário, mas não é o salário tal como definido no livro 1, por exemplo. E aí surge essa questão, quer dizer, uma das definições do Marx de salário é contrapartida do trabalho, mas o nível do salário, esse valor, é o do custo de reprodução da força de trabalho. Agora, pensar que 40 mil dólares é o custo de reprodução da força de trabalho de uma pessoa, quer dizer, como pensar isso? É realmente isso? É uma rede de relações, do capital cultural, etc., etc.? É uma delegação de função do capitalista para um conjunto ali de produtores? temos que votar para os principios básicos da teoria marxista. Cada modo de produção se pode caracterizar como um canal de exploração particular. Por exemplo, aqui, o trabalho do escravo, o trabalho do servo, e a renda feudal. No capitalismo, chegamos a uma nova etapa, que é a mais-valia, como Marx explicou, no capital. A interpretação nossa das transformações da sociedade contemporânea é, agora, entramos numa sociedade na qual existe um novo canal de exploração. Qual é este novo canal? É a hierarquia salarial, que é a classe superior, que controla tudo, na política, na economia, é difícil de imaginar, que se pagam salários elevados. Isso é um novo canal de exploração. continuar com o capitalista e o proletariado no sentido de Marx para pensar as novas relações de poderes e de renda na sociedade atual é impossível, é impossível porque as coisas mudarão. E também é necessário, como dizia, para pensar o fracasso do socialismo autoproclamado, para explicar muitas coisas toda a história do movimento obreiro e por que não conseguirão conseguir o comunismo. É completamente necessário mudar o marco de análise, mas, conservando os princípios básicos da teoria da história de Marx. só um complemento, justamente, acho que a questão é interpretativa, quer dizer, essa camada gerencial, se trabalha dores hiperqualificadas, exploradas, pelos verdadeiros donos dos meios de produção, qualquer que seja, ou eles são coparticipantes da apropriação da mais-valia, e talvez hoje a gente tenha que falar isso. evidentemente que são coparticipantes da exploração, da extração, podemos continuar com a palavra mais-valia, mas como mudamos de modo de produção, é melhor falar de sobre-trabalho, como o sobre-trabalho na transição entre o feudalismo e o capitalismo, era a exploração de tipo feudal e a exploração de tipo capitalista, tinha uma dialéctica, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo hoje. É difícil acertar, não é difícil acertar, é difícil entender. A gente está com uma dúvida, eu acho, que é com relação ao nível da produção e da distribuição. a nossa diferença é que se for pensar no livro 3, o Marx fala, tem um mudante de mais-valia e aí tem uma luta entre os capitalistas para se apropriar dessa mais-valia. Essa luta está intriticamente ligada à propriedade privada. O que eu estou entendendo é que, no nível conceitual, isso mudou, porque agora a apropriação da mais-valia não depende mais da propriedade privada dos meios da produção, da terra, Depende, seguir, continuar... Depende só, porque é uma parcela da população que está apropriando desse montante, mas varia sem ter propriedades opções de produção. Só que a nossa dúvida é por que isso incide sobre o momento da exploração? Como que... evidentemente, como temos duas classes superiores, existe uma luta entre as duas classes, os dois grupos, evidentemente, mas também, isso é o problema político central para entender a diferença entre o período da pós-guerra e o neoliberalismo, porque no período da pós-guerra, a gerencia tinha um tipo de aliança, de fato, de fato, com as classes populares. E podemos ver nos dados, como no livro, tudo isso, que, de fato, a renda capitalista tradicional diminuiu de forma incrível, quase tinha muito pouco, mas, como a entrada no neoliberalismo, temos uma aliança entre as duas classes superiores, assim, continuamos com a luta, mas também temos a cooperação, porque é uma aliança, e essa aliança foi, politicamente, muito forte para conseguir a situação na qual estamos hoje mesmo. assim, seguimos com o tipo de luta, mas também um tipo de cooperação, mas, de fato, por causa do novo poder da classe gerencial, que se apoderaram de muito, de muito, muito, não foi uma divisão igual, como é mostrado, porque, de fato, na concentração da renda que a classe capitalista ganou, em particular, nas camadas superiores ganaram, tem todas as curvas no livro, mas, considerando o 5%, não ganaram, ganaram um pouco, um pouco. Quem beneficiu realmente foi as classes gerenciais, e não falamos de 100 de 100 pessoas aqui, falamos de um grupo, mais ou menos, podemos dizer, como 6 milhões ou 5 milhões, é muito difícil, porque o gerencialismo também tem suas classes médias, assim, não é possível ter uma linha aqui para dizer classes populares, classes gerenciais, como no capitalismo, temos pequenos capitalistas, temos capitalistas grandes, exatamente o mesmo problema no gerencialismo. Tem mais uma pergunta. Era em relação às curvas. Você podia colocar qualquer uma das gráficas? Pode ser, pode ser, qualquer uma. Sim, isso? Qualquer uma, pode ser, está bom. O senhor escolheu os 5%, foram feitas simulações com 1%, 2%, 3%, qual o motivo da escolha dos 5%, porque me parece que o foco aqui é Estados Unidos, né? Em sociedades muito desiguais, como é o caso dos Estados Unidos, mesmo frações como essas acabam abarcando uma heterogeneidade muito grande. então, por exemplo, nesse caso aí, qual é a renda média do 1% que menos recebe renda desses 5%? Bem, é muito discrepante em relação ao 1% maior, porque me parece que deixa um pouco mais evidente e, por fim, se o comportamento de descolamento das curvas se repete no 1%, 2%, 3%, aí a gente, de fato, vê uma tendência geral, mas se for somente a partir do 5%, 10%, aí talvez haja uma heterogeneidade que talvez atrapalhe a análise. bem, evidentemente, estudamos todas as estadísticas. O primeiro gráfico que é mostrado era o 1%, 1% como a divisão entre salários e ganhos de capitais, e renda capitalista, a primeira figura que é mostrado era isso. bem, aqui podemos ver uma tabla aqui, na qual consideramos vários grupos, todos os grupos são os dados que temos. Podem ver na cima, a última coluna aqui, é uma família entre 10. Depois, estou movendo na direção da esquerda aqui, depois 1 entre 1.000, depois 1 entre, depois 1.000 por 1% superior, depois 1% e tudo isso. Estudamos todos os dados que existem sobre isso. E aqui, nesta tabla, podem ver as rendas de cada grupo. Por exemplo, evidentemente, estudamos por que elegir o 5%, por que não é possível mostrar todas as curvas para cada grupo? Estudamos isso, temos centenares de gráficos, evidentemente, que não vou mostrar hoje. Por que? Porque no primeiro capítulo do livro vão haver os trabalhos de lo que se chama economista físico. São físicos, como dizem, que estudam física, físico, e também economistas. Considerando um grupo de como um 3%, 3%. E isso é o primeiro capítulo do livro. Provavelmente, a separação mais significativa será entre 3% e o resto da população. Mas, infelizmente, não temos os dados para o 3%. É assim. E, assim, bem, depois consideramos o 1%, mas o 1% é um grupo um pouco pequeno. Posso mostrar isso. Isso é o que segui na palestra. Posso, se vocês quiserem, posso mostrar isso. Vou explicar esta curva. Aqui tem todos os grupos. Primeiro, vou explicar técnicamente como funciona. E depois, vamos ver a hierarquia exatamente no neoliberalismo. Aqui, consideramos 7 grupos, os grupos que mostrei anteriormente. podemos ver por debaixo, 0,90, a maioria da população dos Estados Unidos. Depois, entramos no grupo 10% superior e vamos aumentando, considerando rentas mais elevadas e chegamos ao final, 99, 99, aqui, significa uma família entre 10 mil. E as pessoas realmente, famílias com renda muito elevada, como vamos ver. e temos todos os grupos. Estes grupos são separados, não há intersecção. O que consideramos aqui é o poder de compra de cada grupo. por exemplo, o grupo com pontos negros e o grupo 0,90. Podemos ver seu poder de compra, usamos índices de inflação e tudo isso, depois da Primeira Guerra Mundial. Podemos ver que este poder de compra era mais ou menos horizontal, aumentou muito com a Segunda Guerra Mundial e depois aumentou até o ano, até o meio da década de 70. Depois, não existe nenhum aumento de poder de compra. nos Estados Unidos. Cada grupo, vamos considerar agora mesmo, o grupo superior, 1 entre 10 mil. Podem ver por cima aqui que seu poder de compra diminuiu até o período depois da Segunda Guerra Mundial, passando de como 300 até 100. aqui no ano 73 e depois com o neoliberalismo aumentou enormemente. Como podem ver, evidentemente, este grupo tem uma renda muito elevada, assim, normalizamos tudo a 100 no ano 73. Aqui, assim, podemos ver as variações. Bem, agora, vamos falar do período do aumento da desigualdade. Podem ver, começando como grupo entre 90 e 95, podemos ver um aumento da primeira linha, como ponto aqui, assim. Podemos ver um aumento de seu poder de compra. depois, outro grupo que é entre 95 e 99, quase é o grupo 5% superior, mas sem considerar o grupo superior podem ver que aumentou o aumento de seu poder de compra aqui, bem, e aqui de forma superior. E, bem, o fenômeno que estou explicando hoje se pode ver aqui. Aqui, só conservamos três grupos para simplificar. O grupo 0,90, o grupo 90, 99, e o grupo superior, uma família entre 10 mil aqui. Aqui, estamos considerando somente salários. Como é mostrado anteriormente, o aumento foi, basicamente, um aumento de salários. E podem ver isso. Assim, não é. Por que? Escolhamos 5% porque nós preferiríamos o 3%, mas não existem os dados. Não existem os dados. Assim, escolhemos o 5%. Bem, posso mostrar na tabla aqui. Por exemplo, aqui, podem ver que uma família no grupo 1 entre 10 mil que ganan 10, 18, 19 milhões de dólares cada mês, cada ano. Cada ano. 10, 19 milhões de dólares. O grupo, podemos considerar o grupo 95, 99, 90, podemos considerar 95, 99 que ganan cada ano mais ou menos 250 mil dólares cada ano. Isso é a gerencia, a gerencia superior. Não são capitalistas, realmente. Têm acciones na bolsa, evidentemente, porque têm uma renda muito elevada, mas não é uma classe superior. Como mostrou na primeira figura, que sua renda é uma renda de salários, salários básicos, mas são salários elevados. E isso é a nova estrutura e a formação. Então, não consideramos por que 5%, por que não temos o 3%. No livro, vai haver a curva de economistas físicos que mostram realmente uma ruptura na distribuição da renda. Com um grupo superior, que é basicamente o 3% superior. E a gerencia superior e as classes capitalistas e o lugar da hibridização entre vários grupos são as novas classes superiores. no capitalismo atual. Espero que vá sair o espanhol. Lamento que não existiu. temos vários livros em português, mas não temos todos. Posso mostrar, talvez, talvez, outras, porque é uma revolução no pensamento, evidentemente, é difícil de aceitar, é difícil de entender, mas pensamos que é realmente necessário, estamos em outra sociedade e agora, neste país, pouco, mas nos Estados Unidos, sim. O senhor tem escrito também sobre o surgimento, o momento histórico do surgimento dessa nova classe, em que momento histórico ela surge, porque aqui seria o processo de hegemonia dela, de um novo acordo de classe, mas se remonta a que época, a que processo dentro dos marcos da... Evidentemente, é um tema sobre o qual publicamos desde várias décadas, e no livro explicamos tudo isso, mas em outros livros também, como no livro sobre a crise do neoliberalismo, também explicamos isso. O crescimento da gerencia e da classe gerencial aconteceu no século XIX, e a razão pela qual Marx entendiu a formação destes novos grupos de gerencia, como diretores assalianos. Marx não quis falar de uma nova classe, evidentemente, porque Marx entendiu em Paris, quando era jovem, entendiu a formação da nova contradição de classe, não podia entrar em outro mundo e não correspondia à sua visão do futuro. Era o problema de Marx, foi seu erro, de fato, como explicarei, e foi o problema do movimento obreiro, foi o problema de Plecana, foi o problema de Lenin e de todos, foi o problema fatal da União Soviética, porque, de fato, era um país com uma nova classe superior. E, assim, no caso dos Estados Unidos, temos o que se chama de revolução gerencial. Isso aconteceu no fim do século 19, principios do século 20. E, nos Estados Unidos, a revolução gerencial, também, a revolução das corporações, financeira, no sentido dos novos bancos de Kennedy, de todas as grandes famílias capitalistas. Aqui, nos Estados Unidos, entramos, realmente, no capitalismo gerencial. Mas, nas primeiras décadas, até a Grande Depressão, era o poder dos grandes capitalistas, sempre no sistema financeiro, porque as classes superiores usam o sistema financeiro, mas, depois da Grande Depressão, depois da Segunda Guerra Morera, perderam o poder, perderam o poder político. Também, existia o movimento operário, operário, dicen, no mundo, e existia um risco enorme para as classes capitalistas. Tuveram que aceitar um novo sistema político, em particular na Europa, mas também nos Estados Unidos, que a renda das classes capitalistas diminuiu enormemente todas as curvas, e como he mostrado até agora, mas, gradualmente, se organizaram. E aconteceu uma lucha política entre o que permanecia das classes capitalistas e as frações superiores da classe gerencial, e conseguiram um tipo de aliança, porque o período do post-guerra foi um período de aliança. Vou mostrar lo que seguia na palestra. No capitalismo gerencial, temos três classes, que são a classe capitalista, a classe gerencial, e as classes populares. Para simplificar, lá temos operários, mas também temos outros grupos empregados. No período de post-guerra, as classes capitalistas perderão muito do seu poder. Tínhamos uma aliança à esquerda sobre a liderança gerencial, que foi o período do social democracia, de uma certa forma. Em Europa, em América Latina, também foi bastante diferente, mas não quero entrar nisso agora. Agora, mais ou menos 80, entramos no neoliberalismo. Por causas políticas, em particular, o fracasso, como dizem isso? O fracasso do socialismo real, que é o socialismo que chamamos de autoproclamado, entramos no final de uma luta política, que é uma luta de classe, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como a Margaret Thatcher, como nos Estados Unidos, e chegamos a um neoliberalismo. e aqui temos um novo tipo de aliança entre o que permanecia das classes capitalistas e as classes gerenciais. Isso foi uma catástrofe para as classes populares. Hemos visto anteriormente que o poder de compra do 90% da população dos Estados Unidos, não aumentou de nenhuma forma depois da entrada no neoliberalismo, quando a renda superior aumentou de forma incrível. na cima si também aumentaram a renda capitalista. Mostramos isso no livro, mas antes de tudo aumentaram o salário superior, porque o capitalismo chegava na sua fase gerencial avançada. Mas existia um tipo de aliança entre as duas classes superiores aqui. Isso é a aliança à direita, que é a catástrofe atual. Mas o problema é que com a crise, com o sentimento de insatisfação, dizem isso, nas classes populares, neste país, como na França, como na Inglaterra, temos, como na Europa, classes populares não sigam a liderança da aliança das duas classes superiores, como anteriormente, e que estão tentando, tentando, e estão tentando um novo tipo de poder, que é o poder que se chama de populista, como neste país, como na França, que temos um partido deste tipo, como na Inglaterra, como o Brexit, como por causas económicas, mas também por causas na Europa, em particular, da imigração, que é um problema enorme. Assim, de certa forma, talvez as classes superiores, esta aliança neoliberal que funciona durante as últimas décadas, deixa de funcionar. E estava nos Estados Unidos a semana passada e podia haver numa universidade que agora há emergência de um novo grupo social que não são a gerencia superior. É um tipo de gerencia média ou de classes médias do modo de produção gerencial, como professores da universidade, como que ganham muito menos, mas que são pessoas que têm poderes na sociedade. São grupos freqüentemente intelectuais e a nova inteligência que se preocupam muito da desigualdade, das transformações políticas e tudo isso. E agora se tornam muito críticos do sistema neoliberal e, além disso, existe o problema do medio como dizem do medio ambiente do planeta. planeta. O problema ambiental. Se preocupam muito disso. É algo que descrevemos isso na última parte do livro. E, assim, não existe uma fractura na parte superior da classe gerencial, no sentido como do 5%. Mas, um pouco debaixo destes grupos, num tipo de inteligência que não são um proletário de nenhuma forma, que também beneficiaram um pouco do aumento dos salários superiores, mas se preocupam muito das desigualdades, do problema ambiental e tudo isso. São novas condições, são condições novas no sistema político. Mas, de outro lado, temos esta evolução que são as classes populares como um tipo de desesperação e, na Europa, como a imigração, que temos o sentimento que estão perdendo seus trabalhos, que tudo se deteriorou da sociedade e, assim, votam a favor de partidos populistas e, como temos um na França e, como, talvez, vão ter um proletário. Isso é, evidentemente, terrível. É bastante semelhante, de certa maneira, ao que aconteceu no período entre as duas guerras mundiais. Mas, não é equivalente, porque, entre as duas guerras mundiais, tivemos o fascismo no sentido de Hitler, o fascismo na Itália e tudo isso. Mas o problema era o problema do comunismo, basicamente. E, assim, as classes capitalistas se preocupavam muito de perder, completamente, de desaparecer, realmente. Na situação actual, não estamos nesse tipo de situação, porque as classes capitalistas estão perdendo um pouco o seu poder por causa da transformação gerontal, mas não por causa da luta de classe por parte das classes populares. Então, não é completamente equivalente, evidentemente. Mas tem aspectos semelhantes, porque, normalmente, depois da crise do ano 2008, a candidata Hillary Clinton representava os interesses das duas classes superiores, que são a classe gerontal e a classe capitalista. Era a candidata perfeita para representar esses interesses, para introducir um pouco de racionalidade no neoliberalismo, sem mudar o acordo. Mas, de fato, as classes populares votarão para o Trump. E, agora, estamos numa nova, seguimos, continuamos com uma nova trajetória política. É o que está acontecendo agora. eu só queria entender qual é a relação na sua análise entre esse processo de formação do super salário da classe gerencial e a financiarização, vamos dizer, do capitalismo a partir dos anos 70. Porque, de forma geral, há um entendimento de que há uma crise estrutural de produtividade. O próprio Piketty mostra isso, que as taxas não têm e nunca vão se repetir. e, portanto, e que essa financiarização seria uma resposta, uma espécie de fuga para diante nesse contexto. No entanto, o senhor está dizendo que, na sua interpretação, a formação desses super salários não está relacionada com essa... Então, eu queria entender na sua interpretação qual é a relação entre essas duas termos. Espero que terei tempo amanhã para mostrar tudo isso. Evidentemente, tem uma relação. E, evidentemente, a aliança entre as classes capitalistas e as classes gerenciais superiores tem um sistema de instituições. Este sistema é o sistema de todas as grandes instituições financeiras no mundo centrado nos Estados Unidos. E, como uma coréia de transmissão, se pode entender, na Inglaterra, no Reino Unido. É um sistema de... isso é o tema de amanhã. Não sei como sair disso, vou mostrar isso. Os salários mais elevados são os salários das pessoas que trabalham dentro dessas empresas. e a financialização é muito relacionada com a transformação que acabo de explicar que expliquei. Vamos ver isso. E Brasil... Não tem aqui. Vou mostrar amanhã porque não tenho uma chave aqui. O que governa o mundo hoje é um sistema de grandes instituições financeiras. E essas... Lamento que não tenho na computadora aqui. Podemos copiar, mas... E mostraré amanhã. É um sistema de grandes instituições financeiras. Estas instituições financeiras se possuem muito aumentos. Significa que são grandes bancos, podemos dizer. Por exemplo, uma banca dos Estados Unidos possui as acções de um banco, de outro banco dos Estados Unidos ou de um banco de Inglaterra. É um sistema cerrado. os capitalistas não controlam este sistema de nenhuma forma. Temos estudos muito detalhados que são no livro e que mostraré os gráficos amanhã. Os capitalistas, existe um sistema central. Este sistema controla este sistema de A aliança entre classes capitalistas e gerencia superior é dominada pela gerencia financeira, dentro de um conjunto de instituições que controlam a economia do mundo, a economia grande. Não controlam pequenas empresas, evidentemente. Controlam todo o sistema das grandes empresas. Talvez o tenha... Não, o tenho no computador. Tendría que copiar isso, pero o mostraré amanhã. E, bem, evidentemente, o fenômeno da financiarização não tem uma relação muito forte com o que acabo de explicar. Vão ver os gráficos dos livros que mostraré amanhã. É um sistema financeiro. E a razão pela qual nós, para falar do neoliberalismo, usamos a palavra segunda hegemonia financeira. Porque o controle das classes superiores da economia mundial, também da política mundial hoje, é algo que acontece dentro deste marco institucional, que é um sistema financeiro, completamente. Mas quem decide? Quem decide a taxa de lucro mínima e a gerencia superior? Não são as classes capitalistas de nenhuma forma. Tem um poder local. Esses estudos que vou mostrar explicam de forma muito clara, que quem controla este sistema não são os grandes capitalistas de cada país. São instituições internacionais que controlam tudo. Lamento não ter o gráfico para mostrar aqui. Hoje, pensava falar somente de rendas, de mostrar curvas, linhas e tudo isso. Mas, de fato, a realidade das classes e da natureza das relações de produção na sociedade atuais não é somente um problema de renda, é um problema de poder, é um problema de instituições, é um problema de relação entre o poder político e o poder econômico, evidentemente. E, bem, aqui temos todas as instituições do neoliberalismo. A globalização, a globalização, a financiarização, são basicamente hoje fenômenos gerenciais, que controlam a gerencia superior, em particular a gerencia financiera, que concentra a renda. Eu tenho mais uma pergunta sobre o slide. O pós-guerra é chamado de primeira fase financeira, é isso? Não, não, não tenho. O período do pós-guerra. Sim? Não é a primeira hegemonia. Não, não. Antes da Grande Depressão, primeira a hegemonia financeira. Depois, na hora, perdi o sistema, mas vou entrar de novo. E pensava ter o outro, não lamento. Aqui temos o Brasil, aqui. Sim, aqui estou. Sim, a primeira. Vamos chegar. Ok. E a aliança esquerda, isso é o compromisso da pós-guerra. O compromisso da classe gerencial e classe popular. Com uma diminuição incrível da renda capitalista. E, bem, também falamos de compromisso social-democrata. A aliança que os trabalhadores não controlavam as empresas. Mas tínhamos na França, por exemplo, um partido comunista, um partido socialista, que era um verdadeiro partido socialista e tudo isso. E, depois, temos o terceiro ordem social, que é a aliança à direita sobre a direita gerencial entre as classes capitalistas e as classes gerenciais. Tuvi, Graham, que a gerencia teve que compartilhar um pouco com as classes capitalistas. Em particular, com as frações superiores. E, bem, mostrado anteriormente esta curva aqui. Não, não é assim. Aqui. Esta curva muito importante. Esta curva aqui. Pode ver que, no crescimento da desigualdade, a renda capitalista não desempenhou um papel importante na China. Quase nada. Mas, sim, no fim, temos um aumento, um pequeno aumento. E este pequeno aumento foi até as frações superiores das classes capitalistas, que, evidentemente, no neoliberalismo ganaram muito. Mas o fenômeno do crescimento não é o fenômeno capitalista, basicamente. Posso continuar um pouco, se querem? Só para mostrar um pouco, porque anteciparão sobre o resto. Não quero mostrar talvez isso. Aqui, temos a mesma curva que a curva anterior. Estamos nas corporações nos Estados Unidos. E podemos ver que o total do excedente salarial e do excedente capitalista representa como 11% do valor agregado dentro de todas as sociedades dos Estados Unidos. Todas as corporações dos Estados Unidos. Bem, excelente. Rencial, que aumentou muito no neoliberalismo, excelente capitalista. Agora, vou estudar o que aconteceu como o excedente capitalista. Significa lucros no sentido tradicional. Lucros no sentido tradicional. O total é, basicamente, horizontal. Significa que não aumentou. Em particular, na fase neoliberal, aqui. Não aumentou. Só no final. Recentemente, se aumentou um pouco, podem ver aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com o lucro? O lucro pode, de um lado, ser um lucro retido. Significa que as corporações conservam os lucros. Ou podem distribuir o lucro até os accionistas, até as classes capitalistas. E, aqui, tem as duas curvas na parte inferior. O total é a curva superior. Todo o excedente capitalista. Como uma divisão. E podem ver que a curva aqui no neoliberalismo aumentou bastante. A parte do lucro tradicional que foi distribuído às classes capitalistas. Dentro da aliança entre as classes capitalistas e as classes gerenciais. E podem ver, porque o total é a curva superior, que disminuiu bastante os lucros retidos. Por que distribuíam? Porque distribuíam. Distribuíam. Há grupos capitalistas, como expressão. Mas o total é o horizontal. O que faziam foi diminuir lucros retidos. O lucro retido é o lucro reinvestido no processo positivo. Exatamente. Significa que as corporações conservam lucros. E, com isso, podem fazer investimentos. Não emitem acionistas novas. São negativas. Agora, por que compram suas próprias acionistas? É uma loucura no neoliberalismo. E a consequência de tudo isso. Um excedente total aumentado. A maioria vai à gerencia. Em particular, à gerencia muito superior. O resto são lucros. Uma parte pagam às classes capitalistas tradicionais, que aumentou no neoliberalismo. Porque estão em um sistema de aliança. Então, temos que pagar um pouco. Representa realmente pouco. Os lucros retidos diminuirão muito com o neoliberalismo. Isso explica o... Como dizem? Mistério? Mistério. Um mistério nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem dois mistérios. Primeiro mistério. Um aumento da desigualdade. Que não interpretam como um fenômeno de exploração. Por que não interpretam como um fenômeno de exploração? Porque, inclusive, os marxistas continuam com a história do avô. Continuam com a história de todo o excedente é um lucro. Não podem ver. Então, não aumenta o lucro. Assim, não podem explicar o aumento da desigualdade como um aumento do lucro, porque não, não aumenta. E não podem ver que a fonte de todo o crescimento da desigualdade foi os salários elevados. Mas, de outro lado, o segundo mistério nos Estados Unidos, o mistério talvez mais importante é o fenômeno que cresce lentamente em espanhol seria estancar-se. Como dizem estancamento? Estagno. Estagno. Estagnação. Estagnação. Dizem estagnação. De fato, crescem 1,5% cada ano. Mas falam da grande, grande estagnação. Isso é um mistério. A que se deve? Ao neoliberalismo. A que se deve? Ao poder gerencial. Porque, como podemos ver aqui, pagam todo um novo incidente que conseguirão a gerencia. A gerencia, bem, podem fazer investimentos. As empresas, mas as corporações não emitem internacionais novas. Assim, não conseguem o dinheiro desta forma. O que fazem? Não sei. E, bem, e, de outro lado, retém lucros cada ano mais pequenos. Assim, a taxa de investimentos diminui, diminui. Por que de não diminuir? Não é um problema de competência, de concorrência ou não sei o que. É um problema de poder de classe. É um problema de renda. É um problema de características dos poderes de classe no neoliberalismo. Também é um problema de transformação das relações de produção. Mas parece agora que, provavelmente, as classes gerenciais se apoderaram de tanta renda que o peso sobre o poder de fazer investimentos nos Estados Unidos se reduziu muito. E nós pensamos que, dentro das décadas que vem, a gerencia superior terá que terá que apropriar-se de menor renda. Porque estão matando, como dizem, a pulos de dor. a galinha dos ovos de ouro. Realmente, não podemos continuar desta maneira e podemos ver hoje, exatamente, que provavelmente vão apagar-se renda, mas não podem continuar com o crescimento da sua renda. Não é o problema das classes capitalistas. É realmente o problema da gerencia superior. dependendo do que significa sobreacumulação. E assim, não, não, é que... a riqueza da gerencia se transforma em capital, aplicado financeiramente... Não, não, não é aqui... Não, 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 consumam, consumam muito, fazem investimentos, mas... O que acontece agora nos Estados Unidos é que não emitem novas ações, acções, não emitem novas acções, o que fazem é comprar suas próprias acções para conseguir o aumento das cotações, dizem, na bolsa. Na bolsa. É o sistema das instituições financeiras nos Estados Unidos agora que funciona desta maneira. Parece capitalista, mas é capitalista, é um capitalismo gerencial. Não queremos dizer que não estamos no capitalismo, estamos num capitalismo gerencial. Temos duas classes superiores, temos novos canais, mas o poder de cada classe é muito desigual. Muito. Muito desigual. Verdade, é uma palavra francesa que se usa muito. Eu lamento. Somos grosseiros. E, bem, é uma palavra histórica, como se sabe. Bem. Mas, professor, desculpe, mas então se essa classe gerencial recompra ações, precisando valorizar o valor acionário, porque a própria remuneração dessa classe gerencial está condicionada a essa... Evidentemente, evidentemente. Você tem um nível de difícil diferenciação entre o que seria os interesses ou a classe, que o senhor está chamando de gerencial, e a classe... Porque estamos num sistema híbrido. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na França, existia um sector do governo muito importante. importante. Nas corporações, a classe gerencial, que não se pagava salários tão altos, e gerenciava as empresas, sem preocupar-se da bolsa. Agora, chegamos no capitalismo gerencial neoliberal. O que acontece é que a classe e gerenciava entra nas instituições financieras de tipo capitalista tradicional, que gerenciam como uma meta sua própria renda, que aumenta enormemente. Mas estamos num sistema que tem uma forma capitalista como a bolsa no centro, que a bolsa continua sendo uma referência central. Dentro deste sistema, todas essas instituições financieras trabalham basicamente para elas mesmas. Usam, evidentemente, e que tem regras para empresas não financieras. Temos que conseguir uma taxa de lucro elevada. Temos que conseguir, evidentemente, cotizações na bolsa elevadas. E, a partir disso, no setor financeiro, pagamos salários muito elevados. Tão elevados que, de fato, isso danha a capacidade de fazer investimentos. Tudo isso é exatamente a dificuldade de entender relações de produção híbridas, como na transição anterior. Na transição anterior, que Marx descobriu a transição, entendiu a nova estrutura de classe. talvez, amanhã, falarei mais disso. Era muito difícil de compreender por causa da hibrididade. quando, falarei disso amanhã, isso é exatamente, é o capítulo oito do livro. Estamos num sistema que combina os dois tipos de, as duas categorias de relações de produção. Tem aspectos capitalistas e as classes gerenciais financeiras se apoderaram do que existia dentro das instituições que existiam. Mas, o poder gerenciado no período da post-guerra não era o mesmo poder. As empresas, as instituições financeiras não tinham poderes importantes de nenhuma forma. O neoliberalismo significa aliança na cima. Significa um novo tipo de mistura de instituições na parte superior da sociedade. E isso cria a complexidade para entender. Mas temos que entender o que acontece com a Randa porque um modo de produção tem uma característica central que é o canal para apoderar do trabalho das classes de outras classes. E este canal no neoliberalismo ou no século XVIII mudou completamente. Mudou completamente. Como a interpretação do Avo, temos que ver que a exploração no capitalismo atual não aumentou. Não aumentou de nenhuma forma. Como a interpretação tradicional, isso é nas estadísticas, a exploração das classes populares aumentou de zero. Não podemos continuar com isso. De um lado, dizer, oh, sou um marxista, um marxista, os lucros não aumentam muito bem, não aumentam, aumentam muito pouco. E, de outro lado, ver o aumento da desigualdade social, a concentração da renda acima da pirâmide social. Não existe relação. O que significa? Que o marco do Avo é impossível, não tem nenhum sentido. Temos que ver de um lado concentração da renda, de outro lado, o lucro aumenta um pouco, nada em comparação com o aumento da desigualdade. é um fenômeno gigantesco, inclusive o mainstream. Agora, sabem que aumentou. Não entendem a relação com a estagnação. É isso? Então, temos que mudar de marco de análise. Lamento, porque é um pouco difícil, mas não podemos continuar como a história antiga para explicar fenômenos que são fenômenos enormes. O que aconteceu de fato na esquerda, por exemplo, na França, em todos os países? Temos, por exemplo, temos a deconstrução do marxismo. E o que, como se chama a biopolítica, mas não importa, temos agora a nova sociologia de esquerda. Perderam toda a relação, não temos o conceito mesmo de relação de produção. Quase não temos o conceito de classe. Não temos o sentido da relação entre relações de produção e estruturas de classe. É uma catástrofe teórica porque acontece na sociedade presente uma transformação gigantesca que não tem nenhuma ideia do que acontece. E, de outro lado, temos um pequeno porcentagem de marxistas como em França, aqui, na América Latina. Existem marxistas que continuam existindo nas universidades, mas na França e quase nada de construção do marxismo. A relação entre sobrestrutura e tudo isso. Não podiam entender nada das transformações contemporâneas. Por causa de rigidez, não sei como dizer, no pensamento. Para nós, isso é fundamental, fundamentalismo, revisionismo. Essa seria a sua crítica ao Dardo e Laval, por exemplo? ou, exentemente, exentemente, porque Dardo e Laval são, é uma perspectiva, como se chama? Usando o livro, a biopolítica de, como se chama? A biopolítica do poder. Foucault. Foucault. É a biopolítica de Foucault. Falamos disso no livro, evidentemente. Foucault é uma catástrofe total. E explicamos no livro, temos um anexo sobre Foucault, em particular, a biopolítica. Por exemplo, vou falar um pouco de Foucault para cambiar um pouco. e no livro vamos ver, temos um anexo sobre este tema. Foucault tem, na biopolítica, tem o conceito de racionalidade de governo. Racionalidade de governo. É o conceito central. Racionalidade de governo. O que significa? Por exemplo, analisa o período que se chama de, como se chama, como dicen, l'ancien regime, o regime antigo. O regime antigo da França. Significa exatamente dois séculos. Antes da revolução francesa. Bien. Racionalidade do governo. Estamos aqui em 1774, 1774, exatamente, entre Louis XV e Louis XVI. Conocei un pouco a história da França, não sei. E, bem, Louis XVI acaba de chegar ao poder. aos economistas na França se chaman ah, estou cansado como se chaman de, como? Fisiocratas. gracias. obrigado, se chaman fisicocratas. Fisiocratas dicen son a favor do desenvolvimento do capitalismo na França. Então, o rei tem que suprimir todas as limites para o desenvolvimento do capitalismo na França. E o novo rei é Louis XVI. Tem um programa completamente capitalista, muito semelhante ao análise de Smith na Inglaterra. O mesmo programa, livre, comercial, e tudo isso. Bem, significa suprimir todas as regras que limitan o comercio. En particular, o comercio do, não sei como dizem, do blé, trigo, en espanhol. Como dizem, trigo? Do trigo. Muitas limitações do comercio do trigo na França neste período vão suprimir todo. O que acontece? Uma revolução. Por quê? As pessoas no campo que estão morando de fome e contribuíram a, não he preparado o vocabulário para isso, como dizem, recortar o trigo, colher, colher o trigo e tudo isso. E podiam ver o trigo saindo saindo do campo para ir até as cidades grandes. Uma revolta, revolta enorme. Na França, os historiadores chaman, hablan de guerra do trigo, guerra do trigo. então, o rei tem que acabar com todas estas mudanças porque é uma catástrofe política que ameaça o sistema completo. chega agora a biopolítica e a racionalidade de governo. O rei mudou de racionalidade de governo. O marxismo, a dialéctica marxista, tudo isso, botamos, como dizem, não é a basura, é o lixo, o lixo, tudo isso, a dialéctica de Marx, não tem sentido em tudo isso. O rei muda de racionalidade de governo. É puro idealismo, não entende nada das transformações do capitalismo no regime antigo, não entende nada do desenvolvimento do capitalismo na França, não entende nada da luta de classes, não entende nada da natureza do governo que é um governo de classe. E agora o governo Luís XV tem que escolher, escolher o capitalismo. É uma catástrofe, então tem que voltar para atrás. Chega o fogo, o rei muda de racionalidade do governo. Todo o marco de análise de Marx não tem nenhum sentido. Ele não entende nada do que aconteceu na França, que é um problema de relações de produção, que é um problema de estrutura de classe e que é um problema de luta de classe. Agora bem, a página seguinte, vamos falar do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma mudança de racionalidade do governo. a partir de agora, o governo na França se preocupa da saúde das pessoas, se preocupa da educação das pessoas, realmente, isso é biopolítica. O que aconteceu, de fato, uma revolução na política que se baseia na estrutura de classe que se baseia nos poderes de classe, uma mudança de aliança e não chegamos de nenhuma forma a um governo que se preocupa da saúde das pessoas, exatamente tudo ao contrário. É um governo de classe que é um governo neoliberal, que não se preocupa das classes populares. Isso é um marco de análise 100% idealista que refuta completamente o marco de análise de Marx. E agora bem, podemos ver sociólogos que escrevem uma interpretação do neoliberalismo que é o foco. Incrível a ignorância total da realidade, das estruturas de classe, das lutas de classe, das relações de produção e tudo. Tem um êxito enorme, não sei porquê, mas é assim. Não, é exatamente o que expliquei, começando. Temos que conservar o marco de análise básico de Marx. Não quero repetir, as relações de produção estrutural de classe, domínio de classe e tudo isto. E o que significa o Estado? O Estado dentro das lutas de classe, dos poderes, das várias classes e tudo isto. e assim interpretamos primeiro o neoliberalismo como um fenômeno de classe. Agora, vemos o Foucault. Mudança de racionalidade do governo que é completamente idealismo, é um idealismo total. Não tem relação. Falando do período do antigo regime, do antigo regime, ele não sabe nada do que acontecer na França. Em termos de economia, em termos de luta de classe, em termos de... É incrível. Poderam ler isso no livro depois. Vale a pena. Há aspectos que são, não sei se dicen divertidos, como a crítica do Foucault. Não significa nenhum trabalho do Foucault porque, evidentemente, também Foucault tem uma relação com a classe gerontial. Apesar de que não fala da classe gerontial porque é o poder do conhecimento. Foucault fala do poder do conhecimento. É como Bourdieu. Bourdieu, temos três tipos de capitais, como o capital económico ou o capital do conhecimento. Bourdieu, por exemplo, nunca fala das classes gerontiais. Nunca. Nunca. Foucault dividiu a sociedade em compost. As empresas não são um compost. Não são um compost. A gerontia não existe. Quando é a transformação básica da sociedade aqui, isso se chama de construção do marxismo. Bem, pelo menos notam que existe um poder Foucault como Bourdieu notam que existe um poder que se relaciona ao conhecimento. Mas parece que nunca ouviram falar da gerontia, das empresas ou no governo. Sim, o governo. Bourdieu estudia a gerontia superior no governo. As classes superiores saíram no governo. Não chama de gerencia. Fala de nobleza de Estado. Assim, voltamos para a idade média. Bem, perfeito. Não, realmente, temos um marxismo renovado. se não tem outros comentários, talvez vamos parar, ou não sei que. Amanhã não mostrarei curvas. Eu queria tirar mais uma dúvida, voltando para a questão da progressão da mais-valia. Eu fiquei com uma dúvida nessa coisa da mudança de modos de produção. Porque, para voltar naquele assunto, por que a gente não poderia considerar que a classe da gerência está arrumando uma maneira de se apropriar da mais-valia produzida? Mas, de alguma maneira, o regime de produção dessa mais-valia não muda. Por que a gente está chamando também, por que o senhor falou sobre trabalho? É isso que eu não entendi, a passagem de onde está sendo... Anteriormente, nós pensávamos desta maneira, que a classe gerênciaou... Eu escrevi o primeiro livro sobre este tema no ano 75, porque sou velho. Sou velho. E, bem, anteriormente, sim, pensávamos desta maneira. Malgrado, pensamos que agora a dimensão do fenômeno é tão grande que, além disso, falei muito de lenda, de poderes, mas tem outros aspectos. Por exemplo, no livro tem um capítulo sobre este tema. Marx escreveu o capital. e, primeiro, o manifesto. Como a ideia, bem, o capitalismo, o capitalismo, o modo de produção, vão entrar em crises cada vez maiores que vão durar. E, finalmente, o capitalismo são, em espanhol, aprontices de bruxos. Não sei como se dizem. Aprendices feiticeiros, eu sabia. Aprendices feiticeiros. E, bem, finalmente, o sistema se vai desmoronar e hablaremos com isto porque toda a riqueza se concentra nas mãos de pequenos grupos capitalistas, vão desaparecer das classes médias e tudo isso. E, bem, no manifesto, Marx não falava da queda da taxa de lucros, mas depois no capital, sim, falava de tudo isso. E, bem, não aconteceu desta maneira. Não aconteceu desta maneira. Por quê? Por que não aconteceu desta maneira? Porque Marx tinha razão, sim. Por que não aconteceu? Por causa da transformação gradual do capitalismo que começou no fim do século XIX e depois. E no sentido de que, com o crescimento do aspecto gerencial, estamos num capitalismo organizado. se o capitalismo entra de novo dentro de grandes crises, como a última, como a crise da Grande Depressão e tudo isso. Mas o problema é que agora estamos num capitalismo organizado. A última crise estrutural, a crise de 2008, havia sido uma crise enorme, sem a intervenção central do governo no nível mundial, tudo isso. E, assim, o capitalismo se transformou gradualmente. E, sim, continuamos com classes médias e tudo isso. E isso se deve às transformações do capitalismo, porque as tendências, o progresso da gerencia acontecia no começo do século XIX. Realmente, se tornou muito importante no século XX. Foi todo um progresso. e Marx não tinha essa visão de que o capitalismo não é o último sistema antagonista e se transformar, se mudar. E a ideia que Marx tinha do funcionamento do capitalismo não era uma ideia falsa. Era uma ideia de um capitalismo puro, de um capitalismo que não era organizado. Marx não veia o crescimento realmente do Estado ou veia uma burocracia, que Marx não gostava da burocracia e tudo isso. Realmente, e falarei isso amanhã na história do movimento operário, porque foi uma catástrofe, realmente. Quando, depois da morte de março de 83, como sabem, da morte de Engels, posso começar com o tema de amanhã, aconteceu o seguinte, só para mostrar um pouco. São pessoas como Prekhanov, como Verazzovich, como Martov, como Lenin e tudo isso, ao redor da Iskra, o jornal Iskra, talvez conheçam isso. E essas pessoas, depois da Comuna de Paris, do fracasso da Comuna de Paris e tudo isso, que é o período do revisionismo no sentido de Bernstein, que Bernstein écrivait Aspro. Marx explicou, o que Marx explicou no manifesto não se realiza. Continuamos como uma classe média ao capitalismo, não entra em crises cada vez maiores e tudo isso. E também Rosa Luxembro é o mesmo grupo, apesar de que não são no mesmo lugar. Eu estudo muito a história leendo as biografias das pessoas. E vale realmente apenas são livros, em geral, em inglês, são livros grosso sobre a biografia das pessoas. Assim podemos ver a história de forma diferente, porque uma pessoa como Rosa Luxembro, não sei se conhecem a Verazzovich, Verazzovich é essa mulher que é uma mulher fantástica, que me fascina completamente. bem, estas pessoas estão pensando como conseguir a revolução no sentido marxista. E, bem, Engels, 85, publica o volume 2 do Capital. O volume 2 do Capital é um volume muito difícil que eu estudei, evidentemente, é um volume como de contabilidade, com os furos de capitais e tudo isso. Muito difícil. E elas têm a memória das últimas partes do volume 1, que era a teoria que leiam, a teoria da popularização, que se vai a deteriorar a situação das classes populares do proletário e tudo isso, a contrissão do capital, a violência da acumulação primitiva e tudo isso. Chega o volume 2, que é um volume técnico. Então, Verás Azulich entra na sua primeira depressão. Depressão porque não continuava a mensagem do volume 1. Chega Rosa Luxemburg, outro que escreve. Ah, bem, fazendo calculos sobre os esquemas de reprodução, posso mostrar que no capitalismo existe uma falta estrutural de demanda. Todos são muito contentos. Realmente, no volume 2, Marx está avançando e, talvez, não explico completamente, mas está preparando o volume 3, o caos no capitalismo, a falta de demanda e tudo isso. Noventa e quatro, Engels, que morreu em 95, em Londres, publicou o volume 3. Leendo o volume 3, evidentemente, a teoria da concorrência, os movimentações de capitais, funciona bem, funciona bem. Chegamos depois nas tendências. Ah, agora, o caos capitalista, o caos do mercado, a falta estrutural de demanda no capitalismo, não vem. A crise final que esperavam ler, não se podia encontrar no volume 3. E verás, a luz, a terceira depressão. Muito forte estava na Suíça neste momento, porque todos esperavam a continuação. Pero chega o Bernstein. bem, as crises não são crises cada vez mais profundas, continuamos com clases médias e tudo isto, então, temos que conservar o mensagem de Marx, mas é mais complexo e tudo isto. Bem, e assim, é uma atmosfera terrível. Continuam tentando organizar a classe obrera, mas a classe obrera em vários países, como na Rússia, como na Alemanha, tem projetos que não são revolucionários, querem viver melhor. No período da morte de Engels, de Raza Luís está na Inglaterra e escreve aos amigos na Rússia, nunca teremos uma revolução na Inglaterra, porque o politaliado ou politaliado não se preocupam da revolução, querem comer, querem viver bem e tudo isto. É uma atmosfera terrível. Querem pensar que sua função histórica é passar o mensagem até as classes operárias, ou até o proletariado. Necessitamos uma revolução, mas resulta muito difícil. Então, a discussão central, quando se encontra, em particular no Congresso, no ano 1903, está discutindo o proletariado a classe operária, é uma classe revolucionária ou não, como Marx dizia, dizia, e pensam, se existe uma inteligência, uma classe intelectual, eles, não é eles, que é uma classe revolucionária, mas as classes raumensi operárias não são revolucionárias. chega o Lenin e o Lenin diz, bem, temos que aceitar isso, é o que fazer, a classe popular, a classe operária, não é de forma espontânea revolucionária, a revolução é um aspecto das ideias de um grupo, de uma inteligência, temos que aceitar isso, vamos organizar um partido pequeno, como esses grupos, e depois da revolução, se as classes populares vão ter o poder, evidentemente, no socialismo, e tudo isso, mas, em frente deles, plecanam, ferrazulich, e tudo isso, que estão pensando, não, não dá, por quê? Talvez vão conseguir a revolução, mas, que tipo de sociedade vão ter depois? e isso foi realmente a origem da sessão, dizem, entre Bolshevich e Menshevich, dizem assim, Bolshevich e Menshevich, assim, temos Martov, Zazulich, outros, que, de um lado, Menshevich, necessitamos um partido muito bem ligado com as classes operárias, de outro lado, Lenin, não, temos agora, o que necessitamos, é um tipo de elite, é uma inteligência revolucionária, e depois, teremos o poder da classe operária, assim, temos Bolshevich e, de outro lado, assim, começamos com Marx, sua visão do capitalismo, o capitalismo que se transforma as profecias do manifesto à Comuna de París, por que fracassou, por que fracassou, explicaré isso amanhã, como Marx veia o fracassou da Comuna de París, como Marx começou a pensar de uma forma leninista, mais ou menos, vamos organizar um partido, um partido no sentido duro, um partido com uma liderança forte e tudo isso, mas, nunca exprimiu a ideia de que a classe operária não era revolucionária, e chegamos com estas pessoas com 1903 e os dois grupos e Lenin disse, bem, primeiro a revolução, depois veremos, e o Manchevique disse, bem, depois veremos que a classe operária não terá o poder, por que? Terá o poder, não vai passar o poder de outro lado. Então, isso é a história, mas, a inteligência, de fato, podemos ver, porque na União Soviética vão conseguir um novo modo de produção com uma classe superior do que chamamos de gerencia. Nos governos, nas empresas e tudo isso, e será muito difícil, como sabem. Assim aparece o problema, o problema da liderança, o problema da elite, o problema de... E continuamos hoje com isso, exatamente. Assim, estudando a dinâmica do capitalismo, o crescimento da desigualdade, as relações de poder, de classe, em certo momento, decidimos, sim, temos que aceitar a ideia que existe um novo modo de produção. mas, durante décadas, continuamos com esse tipo de interpretação. Hoje, chegamos a níveis, a dinâmicas históricas e também necesitamos esse tipo de interpretação para entender o que aconteceu nos países do socialismo reivindicado, como o chamamos. é uma revolução, é um tipo de revolucionismo, mas também falei de Bourdieu, falei de... Necessitamos também terminar com essa história de desconstrução do marxismo. Necessitamos os princípios básicos do marxismo e uma questão central. agora, não explica, evidentemente, como sair do período atual. O período atual é um período terrível, porque o período neoliberal não é um neoliberalismo que teríamos podido ter com Hillary Clinton. E temos agora esta direção, que é a direção, não sei se se deve dizer fascista, que é uma direção do Duque em França chamamos de populismo e tudo isso. É um fenômeno à escala da Europa, também neste país. Entramos num novo período que... Temos que recuperar os princípios básicos, temos que sair completamente da deconstrução do marxismo, mas por isso temos que acabar com o marxismo do Amo. Terminaré com isso. assim, mas amanhã comecei um pouco a falar de história de tudo isso e continuarei, continuarei. Quero continuar. Bem, obrigado pela sua paciência. Aplausos 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 Aplausos